Pode me jogar pedra que eu lhe devolvo um amor Pode gritar de ódio que eu lhe respondo com amor Cego os ensinamentos que o Mestre Supremo deixou Ser um pouco de paz em um mundo tão cheio de dor Pode me jogar pedra que eu lhe devolvo um amor Pode gritar de ódio que eu lhe respondo com amor Cego os ensinamentos que o Mestre Supremo deixou Ser um pouco de paz em um mundo tão cheio de dor E ser um feixe de luz no meio da escuridão Ser um rio perene na seca lá do meu sertão A minha natureza é de sempre estender a mão Mesmo que o retorno pra mim seja ingratidão Pode me jogar pedra que eu lhe devolvo uma flor Pode gritar de ódio que eu lhe respondo com amor Sigo os ensinamentos que o Mestre Supremo deixou Ser um pouco de paz em um mundo tão cheio de dor Meu berimbau na roda tem o poder de transformar Absorve o que é ruim deixa energia boa no ar Quem chegou chateado sai alegre a gargalhar E até quem tá doente se cura só de escutar Pode me jogar pedra que eu lhe respondo com amor Pode gritar de ódio que eu lhe respondo com amor Sigo os ensinamentos que o Mestre Supremo deixou Ser um pouco de paz em um mundo tão cheio de dor Aprendi que o mal só pode ser pago com o bem Não deixo os sentimentos ruins lhe fazerem refém Depois da tempestade é que a bonança logo vem E o seu sorriso pode mudar o dia de alguém Pode me jogar pedra que eu lhe devolvo uma flor Pode gritar de ódio que eu lhe respondo com amor Sigo os ensinamentos que o Mestre Supremo deixou Ser um pouco de paz em um mundo tão cheio de dor Mestre Supremo deixou Mestre Supremo deixou